E aí, tudo bem? Foi suspenso hoje o uso de radares móveis nas rodovias federais. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, a suspensão vale pelo menos até que o Ministério da Infraestrutura reavalie as formas de fiscalização eletrônica de velocidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. E olha só esse caso. Um piloto fez um pouso de emergência numa plantação de milho depois de chocar a aeronave com um bando de pássaros. Isso aconteceu na Rússia. 233 passageiros estavam a bordo. 23 ficaram feridos, alguns infelizmente em estado grave. Você tem ficado mais nervoso ultimamente? Anda estressado? Pois é, um estudo revelou que a vida moderna aumenta o nosso nível de estresse. O R7 preparou uma reportagem que mostra os principais agravantes e também dá dicas de como driblar as pressões do dia a dia. Clica lá, r7.com. Até mais!